Spawn Origins Spawn Origins Spawn Origins Spawn Origins bastante tempo e que desde que abriu, parou de publicar, ela foi até o número 150 mais ou menos, teve uma sobrevida para além dos super-heróis, ela avançou além da saída da Marvel e da DC, mas chegou uma hora que realmente acabou e deixou vários fãs órfãos. E aí veio toda aquela mística, o Spall teve filme, um filme fraquinho, vai ter um novo, não vai, o Spall teve uma animação bem legal nos anos 90 ainda, acho que foi 96, 94, 96, era uma era de ouro de super-heróis nas animações, tanto da parte da DC, principalmente da parte da DC com Batman, Superman, que depois foi dar na Liga da Justiça, quanto os X-Men que estão agora voltando, os X-Men de 92, o Homem-Aranha de 94 e outros personagens da Marvel. Enfim, Spall era uma delas, mas uma proposta mais adulta que aqui no Brasil passava no multishow. Então, é umas curiosidades interessantes que eu, na verdade, eu vivi essas curiosidades. É legal a ideia do Spall, que nunca foi um personagem, nunca acompanhei, na verdade, embora eu tenha, seja da época que ele chegou no Brasil, eu nunca fui atrás. Eu fui começar a ler a partir do número 120, bem avançado, porque eu ganhava do meu tio que recebia algumas revistas, porque ele trabalhava como jornalista na área de quadrinhos. Enfim, e aí eu conheço Spall, mais pelas histórias sobre ele, do que pelo próprio personagem. Eu tinha também as quatro primeiras edições, estão perdidas em algum lugar, nas minhas revistas. Enfim, muita gente pediu e finalmente ele voltou. Agora, a Panini está trazendo tanto a versão Origens, que vai de sete, sete edições, né? Que a gente tem as primeiras sete números, tem a versão mais recente, que pega a partir do número 200 e... acho que é 295, 296, que mostra a transição para uma nova fase, uma fase mais contemporânea do personagem, mais próxima do que está acontecendo nos Estados Unidos. e os especiais. Ainda vou trazer os especiais do Spall com Batman, que eu comprei, que a Panini relançou e está naquele embrólio um dia vem. Comprei pela Amazon ainda, que demora mais ainda esses lançamentos da Panini. Enfim, todo esse enorme parênteses para falar que é um personagem interessante, um pouco diferente do que a gente tinha naquela época, porém não tem uma história grandiosa, na verdade. Para quem não conhece o Spall, ele é esse personagem, é um ex-militar que morreu, faz um pacto com um demônio, uma alebolja, volta para a Terra e ele tem superpoderes. Esses superpoderes, cada vez que o Spall usa, eles vão diminuindo e vão se esgotando, até trazer uma segunda morte para o All Simons, que é a identidade original, nem secreta, mas a identidade original do Spall. Essas primeiras sete edições, e vai se estender para mais algumas edições, ele está... a memória dele está voltando. Ele volta como esse personagem, essa pessoa com essa roupa, que tem uma capa e umas correntes vivas, mas ele não tem memória nenhuma de quem ele era antes e isso vai retornando aos poucos, nessas... ao longo dessas sete edições mesmo. Tem a apresentação de um dos principais vilões do Spall, que é o Violador. É um dos primeiros demônios que vai aparecer, que é praticamente um palhaço com inveja do Spall, por ser... ele é um demônio, mas como assim? Ele é um demônio menos importante do que esse cara que chegou aí faz cinco anos, né? A história, ela tem um salto de cinco anos da morte do soldado ao retorno desse super-herói ou desse... dessa pessoa com superpoderes. E a gente vai acompanhar as... a memória voltando, todo esse drama. existe uma... um excesso verborrágico, que é derivado da própria época que foi escrito, né? Início dos anos 90, 92, que, pensando nas revistas, eram revistas mensais, né? A gente tem sete revistas mensais de uma editora que não existia, de uma... tinha acabado de ser criada, de autores que tinham sua trajetória. McFarlane, ele já era conhecido na Marvel, principalmente pela sua fase recente do Homem-Aranha e de modificações que ele trouxe. Mas ainda assim, é uma história independente, é um estúdio, uma nova editora surgindo. Então, cada uma das edições existe esse... como se você lesse a edição passada de novo, porque ele rememora, rememora, para ter isso bem claro na mente dos leitores. Como um recurso narrativo mensal de você estar comprando nas... nas bancas e pensando na época que foi lançado, faz sentido. Mas para ler no encadernado, isso pode tornar um pouco cansativa a leitura. Redundante, né? Que ela está sempre voltando. Outra grande... outro grande vilão vai ser a Máfia. E ela vai se vingar do Spawn. Ou de alguém que está roubando corações de... de... de bandidos. Acham que é o Spawn. E aí eles contratam esse... é um personagem aqui, o Chacina, que é um ciborgue. Ele vai aparecer de novo, mas essa é a primeira aparição de... que ele vem, um cara super poderoso e tal. Ele tem... é engraçado, a gente já vê os dois... os dois detetives que vão ganhar, inclusive, uma minissérie própria nessas... nessas histórias. Eu esqueci... onde que eles estão. Eles aparecem pontualmente porque eles estão investigando essas mortes. A gente tem aqui o Sobred Dragon aparecendo, né? Que é o policial de Chicago com essa barbatana verde. A gente tem essas splash pages, várias splash pages, bastante... com violência. É uma... é um período, né? É uma série que tem muito mais gore do que a gente tinha na Marvel, na DC. Essa liberdade que também foi uma liberdade que permitiu conquistar os leitores. A questão de... de narrativa gráfica, ela é bem interessante também, que foge do tradicional. Tem uma liberdade maior para contar histórias. E, inclusive, sarcasmos, ironias no texto, remetendo a outros personagens. Tem um momento que fala basicamente das tartarugas ninja. E aqui como a nova era de um novo quadrinho dependente. A esposa do Walt Simons, ela reaparece. Enfim, não vou entrar em detalhes de cada uma das aparições. Mas é interessante. Assim, não é a minha melhor leitura do mês, obviamente. Mas ter contato com esse personagem do início dos anos 90. E lembrando de como era esse início da image. O SPAW realmente traz uma proposta, pelo menos, um pouco diferente. E aí ela se destaca em meio a tantas coisas que foram produzidas na image nessa época. Mais pra frente, na próxima edição, eu acho que não vou continuar a ler e tal. Mas continuem. O que eu sei é que as próximas edições, nessas sete primeiras, o Frank Miller... O... O Frank Miller... O... Puta, fugiu o nome agora. O Todd McFarlane faz roteiro e arte. Mas já na próxima, na edição número 8, 9, a gente tem aqui já spoilers de novos autores. O Alan Moore, o Neil Gaiman, o Frank Miller, o Dave Sin. Eles vão escrever histórias pro SPAW e o McFarlane vai só desenhar. São histórias que se encerram na mesma edição. Isso vai trazer problemas judiciais mais pra frente com brigas com o Neil Gaiman. Com brigas com o Dave Sin, que depois vai ter uma história proibida de ser publicada em qualquer outro lugar. Por questões contratuais. E que agora, nessa coleção, pelo menos a Panini vai trazer. Uma revista que quase foi publicada aqui num catarse. Ela não foi publicada na época de abril, mas que finalmente vai vir pro Brasil. Então, é uma saga, é uma série interessante. É uma série diferente, que acho que atualmente também não tem nada muito parecido. E pra quem quer ver um pouco mais desse soldado do inferno, um pouco mais de violência. E esses problemas românticos, dramáticos e pessoais do All Simons, o SPAW. É legal, é divertido. Tem um design bacana. O McFarlane sabe. Ele tem um olho muito bom pra novos designs. Embora eles acabam sendo recorrentes mais pra frente. Tem muita semelhança com o Venom. Por exemplo, em algumas... O rosto do SPAW. Por exemplo. Enfim, esse foi SPAW Origins Volume 1. Espero que vocês tenham gostado. A primeira edição é mais baratinha. Ela é R$19,90. Aqui eles até trazem um papelzinho ver junto. A segunda edição é R$34,90. E a partir de então vai ser R$44,90. E novos aumentos que a gente sabe que sempre acaba tendo. Mas basicamente R$44,90 é o preço padrão da série. Que tem... Ah, tem umas 200 páginas. Provavelmente são 7 edições. Então tem bastante... Não é tão vazio assim. E pelo menos a primeira edição teve um prefácio legal do Leandro Luigi Delmanto. O editor. Que vai fazer esse histórico do SPAW. De quando ele foi lançado. Do McFarlane. Qual que é a trajetória dele. E eu acho isso bem legal. Eu gosto bastante de ter esses textos introdutórios. E até que contextualizam pro autor. Aqui a capa original. Embora eu gostaria que a capa fosse... Pegasse mesmo a página inteira. Mas eles decidiram criar esse design. Com uma capa. Como se fosse um quadro. E o... Uma legenda. Aqui em baixo. De quando foi lançado. Quem que é o autor e tal. Enfim. Esse foi o SPAW Volume 1. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber de vocês. Se vocês leram na época. Ou leram depois. Com o Sebo. Estão interessados em ler. Nesse momento. A gente conversa nos comentários. Enquanto isso. Me sigam nas redes sociais. Alô. A gente fala sobre filmes e séries. Tem o link da Almas. Qualquer compra. O link da Almas. Me ajudou bastante. Trazer coisas novas. Trazer coisas diferentes. Tem o podcast lá. O Fortaleza Quântica. O podcast um dia. Amigos. O meu a gente fala sobre filmes e séries. Quadrinhos. Faz entrevistas. Faz várias recomendações. Tem... Também... Procure Spotify. Enquanto qualquer outro agregador de áudio. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos. Tchau.